Oi Mônica, a gente está no finalzinho aqui também do desfile da Independente Olaria. Estou com um casal de Mestre Salle e Porta Bandeira e eu estava conversando com eles e eles estavam me contando que esse é um carnaval de superação, porque no desfile do ano passado o mastro deles quebrou exatamente em frente à cabine dos jurados. Então eu queria que vocês falassem como é que está sendo para vocês esse momento de completar o desfile, né, sem nenhuma intercorrência. É muito emocionante conseguir concluir esse nosso desfile sem ter alguma perda, né, de grande significância, pois no ano passado a gente, infelizmente, em frente ao módulo julgador, a gente acabou tendo uma fatalidade com o nosso mastro e hoje a gente volta renovados, entendeu, com a força de Oromilar, a gente está aqui, mais uma vez comprovando a força da Independência de Olaria. A gente tem toda a certeza que a Olaria vem para brigar, a gente vem para conquistar o título, e a Porta Bandeira pode falar perfeitamente dessas experiências. Pois é, o João falou com a gente agora, eu vou falar com a Duda. Duda, e aí, como é que está a emoção e a expectativa para esse resultado? Então, a emoção é a mesma, né, de sempre, de todo final de desfile, a gente fica muito nervoso, muito ansioso, porque é um ano de trabalho, a gente não é como o pulião que vem apenas para curtir, não, a gente trabalha o ano inteiro, é ano fazendo balé, é ano fazendo preparação física, uma boa alimentação, mas graças a Deus foi tudo certinho, só tenho a agradecer, foi maravilhoso. Parabéns, boa sorte para vocês, e a gente vai lá para a Concentração com a Natália, que tem mais informações para esse finalzinho da Nova Intendente Magalhães, que está chegando ao fim, tá quase. Natália, como é que está por aí?